Essa gente é animada, que amo, não é porque tem que fazer não, que eu já vi relato, tantas meninas falam Ah, eu limpo em casa porque obrigação, gente, não deve ser obrigação Isso tem que ser grata, papai do céu, por você ter uma casa, por você ter coisas para limpar, organizar Que tem tanta gente aí, pessoal, que queria ter, né, o que a gente tem, não pode, não tem condições Então vamos olhar para esse lado aí Gente, esses paixinones no final de ano tem que dar aquela caprichada, tem que futucar aquela sujeira que normalmente a gente não limpa Então vamos limpar, gente, vamos entrar em 2020 aí com a casa limpa E se você gostar do vídeo de hoje, gosta desse tipo de conteúdo, ó, deixe seu like, seu joinha Se ainda não é inscrito no canal da Darly, gente, já sejam todos bem-vindos Aqui vocês têm muito o que aprender comigo, as minhas dicas Enfim, assim como eu tenho que aprender também com vocês, né, gente, que a gente não sabe de tudo nessa vida A gente vai vivendo e aprendendo E eu vou começar na limpeza aqui do meu banheiro, faixinou mesmo Vem comigo, gente, conferir essa limpeza e a dica que eu vou trazer hoje aqui para vocês está bem legal Pois é, e a dica de hoje, gente, para limpeza desse box Para estar tirando esse grosso aí, essa sujeira mesmo é o bombril Mas Darly o bombril não arranha? Não, gente, pode usar tranquilamente, ele não vai arranhar seu box E tem que ser ele seco, tá, pessoal? Não é molhado não Ele seco e o box também tem que estar seco Espere secar se estiver molhado Outra dica que eu vou dar, forre o chão Na parte onde fica o seu box Aqui, ó, vou forrar tanto do lado de dentro Quanto aqui do lado de fora Com o jornal mesmo Porque o bombril, gente, ele corre o risco de enferrujar seu piso aí No caso, no meu aqui, é porcelanato É branquinho Deus me livre de manchar meu chão Meu banheiro foi reformado há pouco tempo Eu tenho o maior cuidado com ele Então eu vou filmar aí, gente, um resuminho Eu passando o bombril Lonely That's a word you'll never notice When you're with me Listen What are words if I don't mean them? This is a make-believe Paradise Can you imagine, baby, all the time All the time Anywhere Into the stars However far Promise we can go So do you know Esse negócio branco aqui, vocês estão vendo? É tudo sujeiro, ó Saiu tudinho, ó Saiu tudinho, ó Tanto dos dois lados, tá, pessoal? Aqui desse lado onde eu tô e do outro Todinho Gente, agora eu vou finalizar com o quê? Com vinagre Esse aqui é composto de limão Vinagre de álcool Mas você pode estar usando o normal que você tem aí, tá, gente? O de limão é muito bom, gente Até se você pegar o próprio limão E passar, né, nele todinho Deixar agir um pouquinho Depois é só lavando, enxaguar Então fica limpinho também Mas aí eu vou jogar o vinagre mesmo Usa o vinagre na limpeza do rejunte Ali do banheiro Que já tá bem sujo Se você pegar o vinagre na limpeza do rejunte E agora eu vou jogar o vinagre na limpeza do rejunte E agora eu vou jogar o vinagre no fim Vamos lá Se inscreva no canal 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 Então é muito boa Gente, pra você que tem um vaso branco igual meu Olha ali como tá aquelas sujeirinhas Já ficou na amarelinha aí É normal, né? Vou jogar ela no vaso todo, gente Na tampa Aí tudo Na hora que eu vou lavar o chão, gente, se o seu for porcelanato, gente, se o seu for porcelanato, assim, branco, clarinho, igual o meu Até se não for, tá, gente, se o seu for porcelanato, você pode estar jogando ela Que sempre vai manter o branco, vai higienizar, só contra bactéria, essas coisas aí Então eu vou jogar aqui, então eu vou jogar aqui E aí E aí E aí You'll never be alone You'll never be alone You're the melody in my head That I cannot forget You're the only air I can breathe When I'm standing on the edge No, you'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone I believe in you and me Hey, oh I believe in you and me You'll never be alone Tchau, tchau, tchau E aí, gente, o resultado final, não esqueça, deixa seu like, vai deixando ele aí se você tá esquecendo, tá bom? Essa cerâmica, gente, essa daqui é 3D, ela tem essa ondulação aqui, branquinha, gente, brilhando, não tá molhado não, já secou, é a limpeza mesmo. Aqui, ó, tudo limpinho, meu, esse negocinho de botar papel higiênico eu também já limpei, minha lixeira brilhando, gente, é plim, plim, falta só colocar a bolsinha ali pro lixo. Coloquei meu joguinho de tapete, que eu comprei lá na Feira da Aparecida do Norte, no vídeo de comprinhas, eu mostrei aqui no canal pra vocês. O porcelanato brilhando, gente, ele não tá molhado, eu já sequei todinho, é a limpeza mesmo. Meu vaso, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, limpinho, ó, por dentro. Tá um cheirinho tão bom, gente, vocês não tem noção. Aí, deixa eu vir pra cá. Aqui embaixo, gente, eu comprei esse cestinho organizador, que eu mostrei pra vocês lá na loja Primes, aqui em Vigado Geral. Comprei esses dois, eu comprei 3, gente, mas não deu pra colocar, só esses dois mesmo. Ali eu coloquei papel higiênico, já tem até um vídeo no canal ensinando a fazer essa dobra aí, gente. Se você se interessar, né, tem muitas meninas falando lá no grupo que é bobeira, não sei o quê. Eu gosto, gente, de ter esse capricho aqui com minhas coisas. Aqui, coloquei os produtinhos de beleza, essas coisinhas. Fica nesse daí e ficou assim, organizado. Tudo limpinho também. Aqui é a minha aguba. Passo um paninho com álcool. Aqui eu lavei com a esponjinha, um pouquinho de multiuso. Minha torneira aqui eu passei vinagre, tá, gente? Com paninho seco. Aqui é o sabão de lavar a mão, fica aí. Aqui fica esse recipiente, fica escova, pasta. Meu espelho aqui brilhando. Limpinho, passei um paninho com álcool também. Aí vindo pra cá. Falta o colocamento alho de rosto, que eu tirei pra lavar. Limpinho, gente. Eu finalizei com paninho seco. Aí depois que eu fiz essa lavagem do box tudo, ó. Tá brilhando. Tem uma manchinha. Ele todinho. Aí deixa eu vir pra cá. Aqui também eu sequei, que eu não gosto de deixar ele molhado. Quando a gente vai tomar banho, já empurra água com rodo empurrado. Limpinho. Cerâmica toda limpa, gente. Toda, toda. Rejunte. Meu nicho. Lavei tudo. Aqui, ó. Ficou meio escuro. Deixa eu chegar de longe pra vocês verem. Aquela janelinha ali, ó. Que é o basculhante. Eu lavei também. A cerâmica é desse lado onde fica o chuveiro. Que a gente toma banho. Suja muito. Mas tá limpinha, gente. Tudo o plim-plim. Gente, eu vou fazer um convite pra vocês lá no canal da Fernanda Kelly. Aqui no YouTube. Uma amiga. Ela tem várias dicas também de limpeza. Inclusive, o último vídeo dela postado foi o faxinão no banheiro dela. Ela dá várias dicas também. Comendo vocês lá no canal dela. No vídeo da limpeza do banheiro. Que, ó, gente. Tô encantada também. Ela caprichou naquele... Naquela limpeza dela. Do banheiro. Vou deixar o link do vídeo lá do canal dela. Lá da limpeza do banheiro. Aqui na descrição. Pra vocês irem lá conferir. Gente, vão lá. Assiste o vídeo dela. Deixa o like. E se gostar lá dos conteúdos do canal dela. Se inscreva. Dê esse apoio aí. Eu super recomendo. É uma amiga querida que sempre tá me acompanhando aqui. Me dando uma força. Nesse banheiro da Darlene. Então, na parte da manhã. Eu fiz essa faxina aí do banheiro. Aí, já fui ali arrumar o almoço pras crianças. Que as crianças tão de férias. Eu tenho que tá parando. Vocês sabem, né? Mamães aí de plantão devem me entender. E agora, na parte da tarde. Eu disse que... Duas horas da tarde, gente. Eu vou iniciar a limpeza aqui do meu quarto. Vai ser um resumo mais rápido. Que aqui no canal já tem vários vídeos. Pra vocês que já me acompanham o tempo aí. Já devem ter visto. Pra não ficar aquele vídeo enjoativo. A mesma coisa. Vou dar uma resumidinha rápida, tá, gente? Porque já tem o passo a passo. De como eu dobro, organizo os lençóis de cama. Não sei se vocês viram ali no fundo. Aqui do meu closet. Já tem o faxinão do meu quarto. Onde eu mostro mais detalhadamente. A limpeza pra vocês. Então, vai ser basicamente a mesma coisa. Os mesmos produtos que eu uso sempre. Eu vou estar utilizando lustra móvel. Gosto dele. E é muito bom. Então, na limpeza eu vou estar usando isso. E na limpeza da televisão. Da tela. Como sempre no último vídeo. Aqui eu já mostrei. Vou estar utilizando o álcool. Com o pano. Então, continue assistindo o vídeo. E se esqueceu de deixar o like, gente. Tô te lembrando. Deixa seu gostei. Seu like. E vem comigo conferir essa postura. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti